Olá torcedor do Tricolor Baiano, este canal são para vocês que é fanáticos pelo nosso querido Esporte Clube Bahia, nele você ficará por dentro de todas as notícias do Tricolor de Aço, fique ligado. Por favor deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo, para nos ajudar a fazer mais vídeos do nosso querido Bahia. A Bahia enfrenta o Barcelona de Ilhéus no jogo do Baianão, em Mário Pessoa. O líder do Baianão, o Esquadrão de Aço, busca aproximar-se da classificação para a próxima fase do estadual ao enfrentar o Barcelona de Ilhéus hoje à noite dia 1º, às 21h30, no Mário Pessoa. Devido à sequência de jogos e para equilibrar o aspecto físico do grupo, o treinador Renato Paiva precisa fazer mais alterações no time. Após o último jogo, o líder Tricolor explicou sua escolha. Lembro que não é fácil jogar cinco partidas em 15 dias. O par de zagueiros e o Rezende e o Borel jogaram todas as partidas. Estamos no começo da temporada, mas isso não afeta a rotação do elenco. O que afeta é a sequência de jogos. Não queremos prejudicar o bem-estar dos jogadores. Não é culpa nossa, é culpa do calendário. Se poupar jogadores é errado, todos os treinadores do Brasil estão errados. Com esse calendário, não há outra opção. Não vou perder um jogador devido a uma lesão muscular causada por sobrecarga. Faremos avaliações físicas e de desempenho para definir o time. Repito, estamos buscando contratar, mas as negociações são difíceis. O trabalho da diretoria é excelente. Se perdemos jogos, por que não marcamos gols, mesmo tendo muitas oportunidades? Não é culpa dos jogadores que estão aqui. Além disso, não poupei jogadores para esse jogo. Isso não é verdade. Poupo jogadores devido ao desgaste. Nada a mais. Mesmo com as alterações, é provável que dois dos principais goleadores do Tricolor nesta temporada, Rezende e Ricardo Goulart, comecem a partida. Barcelona de Ilhéus. O Barcelona de Ilhéus vem de uma vitória de 3 a 0 sobre o Doce Mel e tem a confiança elevada. Com apenas dois gols sofridos, eles têm a melhor defesa da competição. Para esse jogo, a equipe terá o retorno do zagueiro Eric Henrique, que cumpriu sua punição na rodada anterior. Este será apenas o segundo jogo entre as equipes e o histórico é favorável à onça pintada. Em 2022, eles surpreenderam o Tricolor, vencendo por 1 a 0 na Arena Fontenova, com um gol marcado por Arnold. Ficha técnica. Barcelona de Ilhéus e Bahia. Campeonato baiano, sexta rodada. Local, Mário Pessoa, em Ilhéus. Data, 1º de fevereiro de 2023, quarta-feira. Horário, 21h30. Árbitro, Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Assistentes, Jusimar dos Santos Dias e Paulo de Tarso Bregal da Gussen. Quarto árbitro, Bruno Nogueira Prado. Onde assistir, TVE e TV Bahia. Barcelona de Ilhéus, Vila, Marlon, Paulo, Eric Henrique Caio, Éder Monteiro, Pablo, Darlan e Bernardo, Tárcio e Everton. Técnico, Gelson Conte. Bahia, Marcos Felipe, Borel, Cano, David Duarte e Chaves, Diego Rosa, Rezende Mugni, Kaique, Vitor Jacaré e Ricardo Goulart. Técnico, Renato Paiva. Obrigado por assistir este vídeo. Por favor deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo, para nos ajudar a fazer mais vídeos do nosso querido Bahia.